O Dia Amanheceu O Dia Amanheceu O Dia Amanheceu O Dia Amanheceu O tempo foi passando sem partir A tarde anoiteceu quase sem crer E o beijo que nós demos a sorrir É sonho que amanhã volta a nascer Se o sol nasceu foi para te ver chegar a mim Então fui eu Então fui eu Então fui eu A paixão do nosso canto Se o sol nasceu foi Para te ver chegar a mim Então fui eu Então fui eu Então fui eu Que quis nascer Neste jardim Para te abraçar E te cantar O doce encanto Em tua mão Então fui eu Então fui eu Então fui eu Então fui eu